Música A Délio está na profissão de bartender há 8 anos. Deixou de lado a carreira na área de hotelaria para se dedicar ao preparo de drinks. O gosto pela atividade surgiu por acaso. Um belo dia eu fui fazer um biquinho, né? Numa dessas barraquinhas de caipa fruta. E foi onde eu tomei gosto e decidi aperfeiçoar fazendo o curso. A Délio é uma das poucas bartenders em Guaxupé. Na cidade ainda são poucos os que conhecem o trabalho de bartender. O pessoal de Guaxupé não costuma dar muito valor no trabalho daqui. Então eu tenho trabalhado mais fora. Mauro Gil foi um dos que descobriram o talento da bartender e não se arrepende. As bebidas que ela serviu, né? Agraduou a todos, então a gente ficou bastante satisfeito com o serviço dela. E se você pensa que a profissão de bartender é moleza, está bem enganado. Dependendo da época do ano, a Délia passa dias em claro para dar conta do trabalho. É, se você pega aí uma festa, tipo duas festas no final de semana seguido, então é 48 horas no ar. Além de aprender a preparar drinks, a bartender deve ter muito jogo de cintura para lidar com clientes que já passaram um pouco do limite. A Délia normalmente trabalha em festas de casamento, formaturas, aniversários, até mesmo as infantias. No final da noite o bartender já é amigo de infância. Já é amigo de infância de todo mundo. No final da noite já está todo mundo me chamando de amiguinha, de irmãzinha. E é assim. E é assim.